Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Novamente, eu e Ed Cobori. Tudo bom, Ed? Tudo bem. E aí, como é que você está? Eu estou sentado. E você? Também estou sentado. Então, beleza. Vamos lá. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005. Pergunta entre 40 segundos e um minuto e o texto também, tá, pessoal? Essa semana vem uns textos aqui. Novamente, parece uma tese de doutorado. Então, a gente tem um tempo aqui também para ler o texto. Equivalente a 40 segundos e um minuto. Tá joia? Bom, algum recado, Ed? Você gostaria de dar antes de começar, não? Não, só acho que eu pedi desculpas no último podcast, né? O áudio ficou bem ruim. Aconteceu alguma coisa aqui no computador, não sei se nem interferência com outro equipamento. Mas eu não sei para esse ficar 100%. Beleza. Então, pessoal, para quem não se inscreveu, sabe que eu estou fazendo uma série de vídeos só sobre M&A, né? Funções e aquisições. E vai ter uma aula magna no dia 24 de fevereiro. Então, é só se inscrever. O link vai estar aqui embaixo. A aula magna, óbvia, ela é gratuita, né? Vai ser uma aula bem longa. Eu vou falar aí dos principais temas desse assunto, fusões e aquisições. Tudo baseado nas aulas que eu estava no IBMEC e na minha atuação no mercado, né? Como um assessor estratégico dessas operações, tá ok? E depois eu vou, eu criei uma imersão, vai ser presencial, né? A gente está sentindo falta nessa pandemia, que vai ser em março. Aí, nesse dia, eu vou divulgar a data e aí quem estiver interessado vai poder fazer essa imersão presencial em fusões e aquisições. Tá joia? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Me chamo Luan. Sou aqui de Curitiba, Paraná. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo conteúdo que o professor disponibiliza aí de maneira gratuita na internet. Excelente conteúdo. E a minha pergunta é sobre quantitative easing, essa política. Se o professor puder dar uma explicação em relação a essa política monetária, professor, eu ficaria agradecido, já visto que a tua forma de explicar aí é bem fácil de entender. Obrigado. Bem, Luan, de Curitiba. Vamos lá, Luan. Quantitative easing. Mas, no mercado, é falado de kiwi, né? O que e o i, né? Kiwi não é a fruta. O pessoal sempre fala o kiwi, que é o quantitative easing. Quantitative easing é o afrouxamento monetário, né? Se fosse traduzir aí, seria uma facilidade quantitativa, né? Então, isso está associado à quantidade de liquidez, né? A quantidade de moeda não é bem associada à teoria quantitativa da moeda, mas faz uma referência. Onde o Banco Central americano, né? Primeiro, isso começou na crise de 2008 do Supreme, que para combater aquela crise de liquidez de crédito no mercado com a quebra do Lehman Brothers, da crise do mercado imobiliário, o Banco Central achou por bem adotar essa política do quantitative easing, que é despejar liquidez no mercado. E ele fazia isso de duas formas, né? Uma, a própria impressão de dinheiro. Essa impressão é um jargão que a gente usa na época que existia só dinheiro impresso. Hoje a gente sabe que é tudo via eletrônica. A impressão de dinheiro que o Banco Central faz, na verdade, é acreditar dinheiro na contabilidade dos bancos, tá ok? Então, comprando ativos podres de bancos. Então, ele pega todo aquele ativo que se tornou podre, e o Banco Central brasileiro também fez isso, tá? Ele pega, é como se ele estivesse comprando aqueles ativos do banco. Então, pega os ativos podres e acredita dinheiro na conta do banco, tá? Essa é uma forma que a gente chama de impressão de dinheiro, que é você aumentar essa liquidez, a quantidade de liquidez. E uma outra que o Banco Central passou a praticar é comprando títulos, né? Então, até pouco tempo atrás, nesse anúncio que ele falou aqui, até a última reunião do Fed, né? Eles compravam 120 bilhões de dólares de ativos, tá? Então, de títulos, né? Pra mexer na curva de juros. Qual que era essa técnica, né? A curva de juros padrão, o juros de curto prazo é mais baixo, e ela é positivamente inclinada, essa curva, né? Ou seja, quanto mais longo o prazo, maior a taxa de juros, por um simples motivo de liquidez, e que quanto maior o prazo, maior o risco. Você vai cobrar uma taxa de juros maior pra comprar um título de 10 anos do que pra comprar um título de 1 ano, tá? Então, por essa lógica, a curva de juros, ela é positivamente inclinada. Só que a economia pra se financiar, as empresas pra se financiarem, elas estão olhando a taxa de juros de longo prazo, né? Ninguém tá se financiando na taxa de juros de curto prazo. Então, aquela ponta longa da curva de juros, ela influencia muito no investimento da economia, né? Então, por um lado, você tem que gerar consumo, né? Pra você gerar atividade econômica. Por outro lado, você tem que gerar investimentos, né? Investimentos não só públicos, como privados, pra você mexer também com o crescimento e o lado da oferta. Então, se você cresce o consumo, a demanda e oferta, você cresce a economia, teoricamente, tentando aí não causar um impacto nos preços, né? Pela inflação, que é um desequilíbrio entre oferta e demanda. E aí, o Banco Central, pra estimular as empresas a investirem, né? Na economia, ele tem que baixar a taxa de juros de longo prazo. Como que ele fazia isso? Operando o mercado, né? Ele ia lá e comprava os títulos de longo prazo. O próprio Banco Central comprava os títulos do Tesouro Americano de 10 anos, né? Ou mais até. Então, quando ele comprava, vocês sabem, eu sempre falo a lógica, né? O preço, ele tem uma relação inversa com a taxa de juros. Então, pro preço subir, a taxa de juros tem que cair. Então, quando o Banco Central faz uma pressão comprando títulos, o preço começa a subir e a taxa de juros começa a cair. Então, com essa ação, o que ele fazia? Ele baixava, né? Ele tentava colocar a curva um pouquinho mais flat, baixar a taxa de longo prazo, pra incentivar o investimento na economia, tá ok? Então, ele tinha basicamente essas duas ações, né? Pressão de dinheiro, comprando ativos dos bancos, acreditando liquidez, liberando dinheiro para os bancos, o sistema financeiro, e também comprando os ativos de longo prazo, ok? Isso era uma forma de ele aumentar a liquidez na economia. Porque, obviamente, quando ele compra título público de longo prazo, além dele baixar a taxa de juros, ele tá injetando dinheiro na economia também. Tá joia? Bom, é isso, Ed? Algum comentário? Não, só pra complementar aí, acho que eu não estava com essa dúvida, nessa nomenclatura do contativo easy, e existe o oposto, que é o contativo tight, né? Que seria, em vez do afrouxamento que o professor explicou, seria o aperto, é que no Brasil, geralmente, a gente fala como aperto monetário, afrouxamento monetário. Mas a gente acaba gostando de importar palavras lá nos Estados Unidos, então, em alguns portais, você pode ver, justamente com essa nomenclatura que eu certeza perdi. Legal, Ed, valeu. Vamos lá, então, a pergunta em texto. Hoje, veio pouca pergunta em áudio novamente, né? O pessoal tá preferindo escrever, né? Não sei se é por timidez aí, pra mostrar o talento da sua voz, mas veio muito mais em texto novamente. Então, vamos lá. Boa noite, professor Cobori. Parabéns pelo último conteúdo. Meu nome é Fábio Luiz Gonçalves. Sou da cidade de Andradas, Minas Gerais. Professor, acho que tinha uma vírgula aqui, né? Professor, no cálculo do fluxo de caixa descontado, quando chego ao final no valor da empresa, eu desconto a dívida líquida ou a dívida bruta? E como base de obtenção de valores para inserção na fórmula, utilizo a demonstração financeira anual ou trimestral? Se eu fizer pela demonstração trimestral, como ela me dá o valor da empresa baseada em valores de três meses? Um quarto do valor anual. Eu poderia dividir o número de ações por quatro para sim que parar os valores? Isso é, eu calculo o valor da empresa com um quarto dos valores anuais? Demonstração trimestral? E dividiria por um quarto do número de ações para obter o valor da ação? Isso pode ser feito? Como encontro o IRCSLL da empresa listada na B3? Agradeço desde já a atenção. Muito obrigado. Bom, Ed, eu vou passar isso para você mais só. Só esse trecho que ele formulou, essa pergunta aqui, ele já tinha resolvido o problema dele, né? Porque, bom, você explica aí, né? De aquele valor trimestral anual, divide, soma e não sei o quê. Acho que é muita confusão, é muito mais simples que isso, né? Vamos lá, Ed. Exato. Vamos lá, Guilherme. Vou tentar simplificar que eu acho que nessa sua dúvida você acabou se embolando, né? E essa projeção que eu vou passar aqui também simplifique. Obviamente, eu vou dar o meu ponto de vista, como eu faço as minhas teses de investimentos, como eu chego no preço justo, no valor intrínseco, e depois o professor pode ir até complementar, né? Visto que ele é um especialista aí nesse assunto de fluxo de caixa. Primeiro, não existe uma única forma de fazer. Cada analista, cada investidor, ele vai fazer as suas adaptações. É claro que existe toda uma linha de raciocínio, um embasamento teórico por trás, mas se você pegar três fluxos de caixas de três pessoas diferentes, você vai ter resultados diferentes, né? Inclusive, às vezes, fazendo a avaliação da mesma empresa. Então, você vai pegar lá uma opinião de um analista da XP, do BTG, do Safra, e você vai ver que eles não chegaram no mesmo valor de preço-alvo. Então, acaba que esse modelo dá algumas brechas para a subjetividade, mas respondendo diretamente à sua dúvida, primeiro, a questão da dívida. Quando você chega lá no EB, o chamado Enterprise Value, ou valor de firma, você tem que somar o caixa e subtrair a dívida. E aí, você tem... Acho que por isso que levantou a sua dúvida. É a dívida bruta ou a dívida líquida? Se você subtrair a dívida bruta, você não vai precisar somar o caixa. Se você quiser somar o caixa, você utiliza a dívida líquida. Então, dependendo da formação que você tiver, você pode utilizar aí ambas as formas, né? Até porque a dívida bruta é a dívida líquida mais o caixa. Então, basicamente, se você for utilizar ali a bruta, você vai utilizar o caixa. Se você utilizar a líquida, você não utiliza o caixa, né? Senão, você estaria meio que somando duas vezes. Para aí, no final, você conseguir achar o equity value, né? O valor do acionista. Então, basicamente, você encontra o valor da firma inteira, que é o EV, você tira aquela parte que a gente deve, né? Para os credores, e aí a gente consegue olhar, né? O quanto que seria a nossa parte. Essa questão que você falou do anual ou trimestral, o que a gente utiliza no mercado, né? Às vezes, você está avaliando a empresa no começo do ano, no meio do ano, ou não fechou o ano ainda e você não tem todo o resultado completo. E aí, em vez de você fazer, né? Esse cálculo que você imaginou, ah, eu divido por quatro a quantidade de ações ou preço, você basicamente faz uma projeção dos trimestres que você já tem. Então, ah, Ed, eu tenho o primeiro trimestre. Aí você projeta o restante do ano, eu tenho dois trimestres, você projeta o restante do ano, para depois, assim, você fazer as próximas projeções. E aí, uma dica, né? É você não acrescentar um crescimento de um trimestre para outro, né? Para você conseguir chegar no ano fechado. E sim, utilizar como referência os trimestres dos anos anteriores, porque as empresas, elas podem ter uma certa sazonalidade de um trimestre para o outro. Então, você vê lá, ah, saiu o trimestre, o primeiro trimestre desse ano e cresceu o trimestre do ano passado. Então, talvez, se você tira essa métrica para o segundo, para o terceiro e para o quarto, 10% do trimestre do ano anterior, do segundo, do terceiro e do quarto, talvez você encontre uma projeção um pouco mais fiel. Então, basicamente, em vez de você pegar esse trimestre e depois ficar dividindo várias coisas, o mercado, ele gosta de finalizar essa projeção do ano, que talvez não tenha fechado, e em vez de você dividir tudo por quatro. E a última dúvida sua, onde você encontra esse imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido? Você vai conseguir achar na DRE, então, você vai pegar ali a líquida, né? Ah, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido deu tanto. Às vezes, eles não dão em percentual, né? Só que aí você pega esse valor sobre o lucro lá da linha de cima, e aí você vai saber justamente isso. Mas mesmo se você não achar, se você utilizar aí 34% de alíquida, que geralmente é o percentual, né? dessas empresas listadas em bolsa, você vai conseguir fazer aí as suas projeções. Então, basicamente, para resumir, seria isso. Ah, o que é? Utiliza dívida bruta ou dívida líquida? Utiliza dívida bruta. Você vai fazer o fechamento das projeções anuais para depois fazer as demais, e essa informação do imposto de renda você consegue achar na DRE, né? Mesmo que você não ache, você pode utilizar 34%, que é geralmente essa média. E mesmo que a empresa tenha algum benefício fiscal no curto prazo, quando você vai fazer essa projeção, você tem que ver se ela vai manter esse benefício, né? Então, ah, hoje ela deveria pagar 34%, mas está pagando 30%, 25%. Então, se você jogar isso na perfeituridade, pode fazer uma boa diferença aí no resultado das suas projeções. Legal, Ed. Bom, falou tudo, né? Parece que você fez um curso bom de evaluation, Ed. Vamos lá. Essa questão, muitas vezes, os alunos têm uma dúvida de por que soma o caixa, né? O caixa está lá no ativo, o caixa não é da empresa, né? Não teria que ficar na empresa. Então, quando você imagina um balanço patrimonial, por isso surge essa dúvida. De um lado está o ativo, do outro lado está o passivo total, que é o passivo e o patrimônio líquido. O passivo, teoricamente, é dívida, né? Capital de terceiros. Só que aí você está olhando ali só o... Você está vendendo a empresa, não está liquidando, tá? Você está vendendo a empresa, a empresa vai continuar operando agora na mão de um outro controlador. Então, qual que é o raciocínio? Aquela parte do passivo que não é oneroso, você não vai calcular porque fornecedores, salários, aquilo que está na operação da empresa vai continuar funcionando. Só que o comprador vai comprar e vai falar, minha mãe, você tem uma parte ali que é dívida, né? É o passivo circulante financeiro, é dívida. E é onerosa. Então, aquilo, teoricamente, é um passivo que é de quem está vendendo a empresa. Ao mesmo tempo, quem está vendendo a empresa pode falar assim, não, mas esse caixa aqui também está em excesso, né? O caixa aqui é meu. Eu poderia ter distribuído esse caixa, dividendos, e você comprar a empresa não ia ter o caixa. Então, o raciocínio intuitivo seria esse, tá? Por isso que você pega a dívida, calcula a dívida, que a dívida você tem que descontar do valor da empresa, mas aí você acrescenta o caixa, porque o caixa é do que ele está vendendo, né? Aquele caixa, teoricamente, está lá porque ele preservou o caixa. Ele podia estar, na operação normal da empresa, ter, sei lá, um milhão de caixa e ele tem 100 milhões lá. Ou, quando você fala caixa, ele está vendo ali aplicações financeiras, aquele caixa de... Porque as empresas não deixam parado o dinheiro, né? Tem muita empresa que deixa o dinheiro na empresa, mas aí ele fica aplicado, tá? Então, aquelas aplicações financeiras também é considerada caixa. E o raciocínio por trás disso é esse que eu expliquei. Tá joia? Vamos lá, a próxima. Boa noite, professor, e parabéns pelo programa. Eu escutei sua crítica em cima da notícia do BC e confesso que fiquei na dúvida. Segundo a crítica e os dados do IBGE, 90% da população brasileira está na linha da pobreza. É essa mesma sua visão da população brasileira? Na sua visão, os dados do IBGE é confiável e o governo está indo contra a maioria da população? Abraços. Hércules, Aparecida de Goiânia. Bem, vamos lá. Hércules, de Aparecida de Goiânia. Na realidade, é o seguinte, Hércules. Esse dado está errado. Acho que você pegou um post que eu coloquei, que eu coloquei lá que 90% da população não tem liquidez. Não ter liquidez não quer dizer que ela está na linha da pobreza. Tem muita gente de classe média que não tem liquidez. O salário dele vai todo para... Quando eu coloquei liquidez, eu estou falando em termos de sobrar dinheiro para essa pessoa aplicar ou não. Então, o meu post foi nesse sentido. quando você está combatendo a liquidez com uma política monetária contra acionistas, o questionamento que eu coloquei é a liquidez de quem. 90% da população não tem liquidez. Ou seja, uma parte está realmente na linha da pobreza, em cenário de pobreza, na extrema pobreza. Outra parte é a classe média baixa que, sei lá, ganha 5 mil reais e não consegue poupar porque 5 mil reais vai pagar aluguel, água, luz, telefone, alimentação, escola, alguma coisa a mais, não sobrou nada. Então, ele só sobrevive com aquele dinheiro, ele não consegue poupar. Então, isso também é uma pessoa que não tem liquidez sob o ponto de vista da minha postagem. Então, a postagem falou que 90% não tem liquidez, vai comer menos porque você sobe a taxa de juros, esfria a economia. Não é isso? A inflação está subindo. Esse cara que sobrevia com 5 mil vai ter que cortar alguns itens lá no seu orçamento para ele continuar dentro do seu 5 mil. Então, a boa parte desse pessoal vai comer pior, vai passar frio e uma boa parte vai continuar passando fome mesmo, tá? Aí eu falei, dos 10 que sobra, 5% tinha uma pequena poupança e agora não vai conseguir mais porque ele voltou um passo atrás, né? Aquilo que ele conseguia poupar todo mês, agora ele não vai conseguir poupar mais. E os outros 5% que são os mais ricos vai sobrar muito mais dinheiro e vai aplicar se proteger da inflação, aproveitar a taxa de juros alta. Então, a minha postagem, a minha crítica foi nesse sentido, tá? Agora, quando você fala 90% da população na pobreza, agora eu vou dar os dados que realmente são, né? Quando você tem que raciocinar o seguinte, 10% da população fica com 60% da renda total do país. Os 50% restante fica com com 10% só da riqueza. Então, quando você pega esses números, você começa a notar uma certa desigualdade e a desigualdade está aumentando no país, tá? Por quê? Porque política monetária contra acionista ele tira o aquecimento, ele na realidade está tentando esfriar a economia, né? Quem sofre quando esfria a economia é o trabalhador, é a pessoa que precisa de emprego, é a pessoa que está realmente ali dependendo da atividade econômica de uma economia mais pujante para ele conseguir subir na vida, tá? As pessoas que têm mais dinheiro conseguem se proteger, né? O mercado financeiro está aí e as pessoas têm as suas estratégias para proteger nesses cenários, tá? Mas, quando você pega o IBGE pegou, né? Quem está num cenário de pobreza está na pobreza e na extrema pobreza, tá? Então, tudo isso é considerado teoricamente pobreza, né? Você está num cenário de pobreza é aquilo que você está com uma extrema dificuldade de sobreviver com a sua renda. Você está na pobreza porque você já está lá inserido naquilo ali e de alguma forma você passa fome. Você não consegue fazer duas refeições por dia, alguma coisa assim. E na extrema pobreza é aquela pessoa que está tentando fazer uma refeição por dia, tá? Quando você pega cenário de pobreza, pobreza, extrema pobreza, você tem metade da população. Você tem 100 milhões de pessoas. O Brasil tem 211 milhões de habitantes. Então, praticamente é metade. Então, quando você fala vou dividir a riqueza do país nesse outro dado que eu te dei 10% fica com 60% que é como se você tivesse 100 reais e 10 pessoas. Aí, para uma pessoa você dá 60 reais. O resto das outras 9 divide 40. Então, imagina. Você amanheceu aqui e são 10. Eu tenho 100 reais. Aí, digamos que você seja esse privilegiado. Você fala assim, Hércules, toma aqui. 60 reais para você passar o dia e comer, almoçar e jantar. Teoricamente, você vai se dar bem. 60 reais você consegue almoçar e jantar numa cidade que tem as opções. Tem cidade que tem São Paulo, por exemplo. Com 30 reais você come bem se você quiser comer em restaurantes bons. E ali naquele self-service e um pouquinho mais você come. 60 reais você come. O almoço e o jantar. Então, Hércules, toma aqui 60 e você vai almoçar e jantar. Aí, eu pego os outros 9 e falo aqui vocês dividem esses 40 aqui para vocês almoçarem e jantarem. Quando eu pego esse extrato dos outros 9 uma boa parte desses 40 que eu estou falando desses 40 30 vai ficar com uma boa parte desses 90 e aí uma parte imensamente maior vai ficar só com 10. Então, é isso que gera desigualdade. Cada vez você está concentrando mais a renda com os mais ricos cada vez você está diminuindo mais a renda dos mais pobres. Então, você está aumentando a desigualdade. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, não caia nessa falácia porque você pega quase todos os canais de finanças aqui no YouTube o pessoal fica repetindo uma coisa que eles escutaram. Esses influenciadores principalmente os mais famosos eles ficam com esse discurso de que o problema não é desigualdade o problema é pobreza como se uma coisa estivesse ligada na outra. Então, eles escutam esse discurso de alguém leu a orelha de algum livro e aí ele fica repetindo isso mas ele não sabe nem o que está falando vocês sabem esses canais grandes de YouTube o cara fala o que os outros produzem lá para ele falar muitas vezes aquilo nem saiu da cabeça dele mas é aquele apelo que ele vai em direção ao público dele então não acreditem nisso leiam vejam os dados vejam as estatísticas e tirem as suas próprias conclusões com o seu próprio conhecimento que é o que eu sempre prego por isso que aqui no canal eu sempre falo não dou dica não dou recomendação eu tento transmitir um pouco do que eu conheço porque as pessoas precisam ter conhecimento para tomar uma decisão ele não pode tomar decisão pelo conhecimento dos outros então quando você segue um canal que o cara fica repetindo essas besteiras e você passa a repetir também como se fosse uma verdade você está na realidade usando o conhecimento do outro não o seu então não caia nessa falácia desigualdade aumento de desigualdade é aumento da pobreza tá ok diminuição da pobreza é diminuição da desigualdade uma coisa está diretamente relacionada com a outra o resto é só retórica tá ok Ed alguma colaboração aí tenho sim a segunda parte da pergunta seria se o dado do IBGE seria confiável por ele ser produzido pelo governo em tese pode haver algum tipo de manipulação o governo com certeza vai tentar divulgar indicadores mais bonitos mas não foi o que a gente viu recentemente até porque muita gente acabou criticando a inflação porque a gente sentiu no dia a dia foi muito maior do que os 10% do que foi calculado eu acho que existe toda uma metodologia por trás e cada um tem uma cesta de consumo diferente então o impacto ele é diferente talvez para você foi menor do que o seu aumento de gasto e para outras pessoas foram muito maior que isso mas uma forma de tentar mitigar qualquer risco de algum tipo de manipulação dificilmente isso acontece mas vai que aconteça existe outros indicadores inclusive a FGV muito à frente nessa parte ou seja uma instituição privada renomada que também faz cálculos de inflação para divulgar o próprio mercado também gosta de fazer esse comparativo para ver isso aqui é o que está acontecendo pela FGV isso aqui é o que está acontecendo pelo IBGE lógico que os indicadores a metodologia o cálculo a cesta de produtos é diferente mas muita gente fica com essa pulga atrás da orelha que inclusive eu acho que foi a sua dúvida será que o governo pode tentar maquiar esses dados e se realmente ele quisesse ele ia falar que a inflação foi muito menor do que ela foi agora então principalmente agora que a gente está se aproximando de uma reeleição o governo atual não vai querer dar essa brecha de que as coisas estão ficando mais caras e a população está ficando cada vez mais pobre legal Ed boa colaboração vamos aqui a próxima seguem duas dúvidas sobre o cálculo do CAPM para empresas brasileiras a retorno livre de risco qual a taxa é mais indicada selic tesouro prefixado de 10 anos ou tesouro prefixado de um período menor como 5 anos visto as incertezas do nosso país B retorno de mercado devemos utilizar o retorno do Ibovespa de qual período ou seria mais adequado uma média de vários períodos obrigado professor abraço Dave São Paulo Ed vamos aí você responde esse aqui é um expert agora em valuation eu chegarei lá no seu nome então vamos lá Dave como que você vai fazer essas adaptações até porque o modelo foi criado por um cenário norte-americano e aqui a nossa realidade é totalmente diferente só antes de a gente entrar de fato numa possível dica que eu posso dar para você para fazer esse cálculo é que muita gente acaba confundindo CAPM com custo de capital próprio o CAPM é um modelo para você conseguir achar esse retorno esperado pelo acionista essa rentabilidade mínima que ele exige para topar esse risco de entrar no negócio e o CAPM é um modelo existem vários outros métodos para você conseguir calcular esse custo então tem o Bidwap tem o modelo APT tem o Fama em frente só que no mercado a gente acaba utilizando o CAPM é o que o pessoal mais acredita que academicamente faça mais sentido então às vezes a gente confunde inclusive eu no começo confundi isso toda hora fica falando o CAPM é tantos por cento o CAPM é tantos por cento não é o CAPM é o CAE que é tantos por cento o CAPM só foi a forma como você conseguiu fazer esse cálculo então basicamente você já tentou calcular alguma coisa utilizando os dados aqui do Brasil então para o pessoal entender a forma acho que o editor até pode colocar aí depois o custo de capital próprio nada mais é do que a taxa livre de risco no nosso exemplo aqui poderia ser uma Selic você vai somar com beta o risco desse ativo a oscilação que ele tem no mercado e aí você multiplica pela subtração do risco do mercado a rentabilidade média do mercado menos a rentabilidade livre de risco então vamos supor que o Ibovespa deu 10% nos últimos anos e a Selic está 5% então você ficaria com esse prêmio de mercado por 5% e você multiplicaria pelo beta mas o que que acaba acontecendo como os nossos dados históricos são curtos o que que o mercado acaba utilizando é fazendo esse cálculo como benchmark as informações americanas e depois você faz algum ajuste trazendo aqui para o Brasil então basicamente o risk free a taxa livre de risco o mercado utiliza o T-Bond de 30 anos então é como se fosse o nosso título público só que de lá e depois o risco de mercado a gente em vez de usar o Ibovespa usa o S&P 500 aí você pode pegar um intervalo de 10, 15 até mais anos isso vai depender muito do analista porque se você pega um período histórico também muito atrasado isso não pode refletir a realidade atual e o beta você também vai pegar o pessoal até gosta de utilizar o site lá do Damogaran você vai pegar esse beta desalavancado de algum setor e vai alavancar pela dívida da empresa aqui do Brasil que você está analisando e aí você vai chegar no custo de capital próprio só que aí alguns analistas ainda gostam de adicionar algumas adaptações então você vai acrescer esse valor que você achou o risco do Brasil então você pode utilizar lá o MBI+, ou o CBS o risco para ele estar a 400 pontos ou seja você vai ter que adicionar 4% aí no seu custo de capital próprio você pode adicionar o risco do tamanho do negócio o chamado size premium então essa empresa está começando agora ela é muito pequena eu acho que ela tem que pagar 3% a mais do que uma empresa que já está consolidada você vai somar isso também e você vai fazer o ajuste de inflação então pegar aí ano passado por exemplo a inflação aqui deu 10% lá deu 6% então você pegaria somaria essa diferença então se você for utilizar os dados daqui do Brasil a Selic o Ibovesco o Beta daqui provavelmente você vai chegar num CAE bem desproporcional pelo risco que o acionista está topando entrar na empresa então basicamente você faz com esses dados dos Estados Unidos e depois faz essas adaptações aqui para a nossa localidade você fazendo o ajuste da inflação e fazendo o ajuste do risco do país legal Ed muito bem explicado vamos lá só traduzindo algumas legendas aqui que o Ed falou como é um assunto muito técnico pessoal então talvez para alguns fique um pouco mais chato mas eu vou traduzir aqui o Ed falou o CAPM a forma do CAPM ela sempre tem uma adaptação na realidade então o retorno esperado de um ativo é igual a taxa livre de risco mais o beta do ativo vezes o prêmio de risco do mercado que é o retorno do mercado menos a taxa livre de risco então essa é a forma que está nos livros na realidade o que o Ed colocou a gente acrescenta algumas coisas porque a realidade sempre é diferente da teoria então você põe lá o risco tamanho você fez o cálculo do custo de capital em dólar você vai trazer para o Brasil você põe o risco para o país então só traduzir o que o Ed falou que é o EMBI que é um índice que é calculado pelo JP Morgan que é o Emerging Market Bond Index ou seja o índice dos bônus dos mercados emergentes que é um prêmio de risco que você tem que pagar e esse prêmio de risco é sempre que aquele país paga mais do que o título do tesouro americano então o título do tesouro americano paga 1% o Brasil para captar o mesmo dinheiro lá fora precisa pagar 3% então esse EMBI do Brasil vai ser 2% isso é calculado todo dia tem esse dado calculado pelo JP Morgan o país fez uma emissão ele já sai lá por quanto foi esse risco esse prêmio de risco e o que o Ed falou o CDS é o Credit Default Swap ficou muito conhecido lá naquele filme A Grande Aposta o Credit Default Swap é um seguro como o nome diz é um seguro contra calote então se vende CDS dos países lá fora então quem compra um CDS do Brasil ele está comprando um seguro contra um calote na dívida do Brasil como o Brasil tem muito pouca coisa em dívida externa dívida moeda que ele não emite ou seja o dólar esse CDS não tem muita influência quando você está vendo o risco do país tá ok espero ter ajudado e Ed obrigado aí que impecava a sua resposta vamos lá a última aqui em texto bom dia professor como os vídeos recentes do senhor estão sendo sobre fusões e aquisições gostaria de lhe perguntar uma curiosidade recentemente o Cruzeiro foi adquirido pelo ex-jogador Ronaldo de acordo com o que foi noticiado o clube tinha uma dívida de um bilhão e Ronaldo ainda se comprometeu a fazer um aporte de 400 milhões na prática como funciona uma operação como essa em empresas muito endividadas como é a situação do Cruzeiro o comprador realmente transfere algum valor para o vendedor ou apenas fica com as dívidas da antiga administração muito obrigado Claudinei de Lagoa Santa Minas Gerais Claudinei tem peculiaridades pelo seguinte você não vai usar um modelo normal de avaliação porque não tem muita coisa a ver até porque a maneira de conseguir receita a maneira de administrar um clube de futebol é completamente diferente de uma empresa você pode até usar as metodologias de gestão empresarial mas ele é completamente diferente então por que o Ronaldo comprou porque é o Ronaldo então ele deve ter contatos no mundo esportivo que vai ajudá-lo se ele realmente for administrar esse clube vai ajudá-lo não só no contato de conseguir jogadores negociar preços de jogadores fazer contratos com jogadores onde ele tem uma participação vai usar o clube muito clube é usado para isso é uma base para formar jogadores para você ganhar depois quando você vende não que seja o caso do Cruzeiro mas é uma vertente do negócio outra vertente é publicidade ele também tem contato com todas as marcas são patrocinadoras dele inclusive foram patrocinadoras dele ele tem muito mais facilidade para conseguir patrocínio para colocar lá as empresas colocarem dinheiro no clube então ele tem essa peculiaridade que não tem em qualquer outra empresa está muito mais ligado ao nome da pessoa da celebridade dos contatos dele então por isso que essa operação foi feita provavelmente pelo Ronaldo não só porque é o clube que ele começou o Cruzeiro e aí o clube tinha uma dívida imensa a dívida sempre tem que ser negociada porque quando você compra um negócio está comprando o ativo e o passivo então se ele tem a dívida vai vir para você também a sua dúvida é ficou só pela dívida ou o Ronaldo assumiu a dívida de um bilhão ainda vai colocar quatrocentos milhões na empresa pelo que você falou ele vai colocar quatrocentos milhões então ele está assumindo uma dívida de um bilhão ainda vai dar mais quatrocentos milhões então se fosse só esses dados ele está comprando a empresa por um bilhão e quatrocentos esse seria o raciocínio agora faz sentido? é conta ele deve ter feito uma continha ali de quanto ele conseguiria com esse negócio quanto valeria esse negócio na mão dele não é isso? e aí ele achou que valia a pena assumir uma dívida de um bilhão e colocar quatrocentos milhões tem muitos negócios que é feito pela dívida quando você fala assim ah comprou aquela empresa por um real é um valor simbólico porque na realidade você está comprando a empresa pela dívida então digamos que fosse divulgado Ronaldo compra o Cruzeiro por um real os caras entregaram o clube para o cara não é porque tinha uma dívida ali se ele comprasse por um real na realidade ele está comprando por um bilhão porque ele está assumindo uma dívida de um bilhão então isso tudo depende da negociação a gente tem que saber os detalhes para poder opinar pelo que você falou o raciocínio seria esse tá ok? Ed algum comentário futebolístico? não mas isso vai se tornar mais comum do que a gente imagina até porque saiu uma legislação que possibilita os clubes de futebol virarem sociedades anônimas então provavelmente o Cruzeiro é um caso saiu o do Botafogo e provavelmente muitos outros vão ficar porque realmente se for pegar o balanço financeiro dos clubes nenhum faz nenhum tipo de sentido totalmente endividado zero lucrativo e pouca gestão então esse estão falando que essa única alternativa de salvar muito o clube é melhorar essa administração colocar alguém ali que de fato vai conseguir ter essa visão mais empreendedora de empresário que faça no final sobrar dinheiro para o clube porque no final ele precisa dar lucro se ele não der lucro o futebol também vai ser pequeno então é um assunto aí novo a gente vai ver muita novidade ainda e quem sabe tem até gente especulando que já vai ter IPOs de clubes de futebol mas acho que isso ainda vai levar um tempo legal Ed bom um assunto um pouco diferente até porque ele falou é uma curiosidade acho que não tem muito a ver com o nosso mundo aqui porque pelo menos eu nunca investiria em um clube de futebol como eu disse é uma coisa muito peculiar de quem está nesse meio que sabe enxergar o valor disso e tem poder tem influência e relacionamento para fazer dinheiro nesse negócio que definitivamente não é o nosso caso da maioria de vocês tá ok? bom pessoal esse episódio fica por aqui novamente para quem quiser assistir uma aula magna sobre fusões e aquisições ela é gratuita no dia 24 de fevereiro às 20 horas o link da inscrição vai estar aqui abaixo eu vou falar sobre diversos temas inclusive os que eu estou falando no canal já falei sobre várias características ali de operações de M&A de fusões e aquisições que eu sei que a grande maioria das pessoas não sabem porque não é ensinado são coisas que você aprende na prática tá ok? então o link da inscrição estará aqui abaixo perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005005 perguntas entre 40 segundos e um minuto Ed um abraço e muito obrigado novamente pela sua colaboração até mais até semana que vem legal forte abraço pessoal até semana que vem você ouviu mais um episódio de JKCast o podcast de economia finanças e investimentos com José Cobori Transcrição e Legendas Pedro Negri